Olá pessoal, aqui é o Paulo Radatz e nesse vídeo nós temos o primeiro dia de treinamento do mini curso de OpenDSS Introdução com Python, a interface Python, que basicamente a gente está utilizando o pacote PyDSS Interface que eu desenvolvi Esse mini curso é resultado de uma parceria que eu fiz com o capítulo PES da Universidade Federal de Santa Maria Muito legal ver o que esse capítulo PES vem fazendo desde 2017 para a contribuição da formação dos seus engenheiros Eles fazem isso por meio de treinamentos, workshops e mini cursos, como por exemplo esse aqui do OpenDSS Eu vou deixar as redes sociais deles aqui na descrição do vídeo e também o e-mail Para que você possa acompanhar mais de perto esse trabalho deles que vem sendo um grande sucesso Eu também gostaria de agradecer toda a equipe por trás aqui desse mini curso Que organizou, que ajudou no fórum ali nas nossas perguntas Que deixou o mini curso acontecer de forma satisfatória e bem interessante Eu gostaria de agradecer a Eduarda Becker Eu também gostaria de agradecer o Miguel Martins, Criciele Castro, Pedro Sebastiani, Pedro Eisenkramer, Felipe Souza, Giovanni Pozzobon e Thais Blase Muito obrigado a todos vocês, porque sem vocês não teríamos o resultado que nós temos hoje Outra coisa que eu queria aproveitar aqui pessoal para deixar em aberto Caso você ou sua universidade estiver pensando em realizar um mini curso sobre OpenDSS Ou alguma coisa associada ao OpenDSS Eu me deixo à disposição para que a gente possa conversar se for de interesse de vocês que eu participe A gente pode então trabalhar de forma colaborativa E passar mais informação e disseminar mais informação sobre o OpenDSS Ah, antes de começar com o conteúdo do nosso vídeo Não esqueça de deixar aquele like E se você não é inscrito no canal, se inscreva Porque a gente vai começar a colocar mais conteúdo sobre o PaiDSS Interface Eu acho que seria muito interessante que você acompanhasse Eu fico por aqui, um abraço e aproveite o primeiro dia de mini curso Então, boa noite pessoal E bem-vindos aí ao primeiro dia do nosso mini curso de introdução e programação do OpenDSS Através do pacote PaiDSS Interface O meu nome é Pedro Eisenkramer Eu sou o chair aqui do nosso capítulo na Universidade Federal de Santa Maria E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje Podendo ter essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse programa Que é tão importante para nós, que somos da área e do setor elétrico E essa foi uma das nossas motivações para a gente promover esse evento integrado ao PSD Que está acontecendo agora no Brasil O ministrante que a gente traz para vocês, tanto no dia de hoje, quanto no dia de amanhã É o Paulo Radatz Já muito conhecido aí no nosso meio acadêmico e no YouTube também Onde ele tem um canal especializado em simulações do OpenDSS Então, o Paulo já tem muitos anos de experiência com esse programa Ele já ministrou diversos treinamentos do OpenDSS em conferências, em universidades, em outros eventos também E atualmente ele trabalha como engenheiro e cientista no EPC Que é um instituto de pesquisa lá nos Estados Unidos Então, eu posso afirmar com certeza para vocês, pessoal Que o Paulo é uma das maiores referências do OpenDSS no Brasil E não tem quem produz a conteúdo melhor que ele nesse ramo E por isso é realmente uma grande honra ter ele conosco hoje Então, Paulo, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite Antes de só passar a palavra para ele Eu quero lembrar aí que caso alguém tiver alguma dúvida no decorrer do minicurso Por favor, faça ali no chat perguntas e respostas Nós temos uma equipe aqui, também fazendo parte da equipe hoje, a Thais e o Felipe Que vai ficar de olho aí para poder esclarecer essas dúvidas de vocês E além disso, a gente vai deixar liberado para vocês Porque vocês usam o chat de bate-papo, né? Para que vocês possam enviar algum comentário, algum feedback, esse tipo de coisa Então, eu acredito que da minha parte era isso, tá? Eu vou passar a palavra para o Paulo Então, eu desejo um excelente minicurso para todo mundo Muito obrigado Obrigado, Pedro Obrigado pelas palavras Olá, pessoal Então, para quem não me conhece, sou o Paulo Radatz Como o Pedro bem disse, eu tenho cinco anos de experiência com o OpenDSS Eu comecei a minha trajetória com o OpenDSS no quinto ano de universidade Quando eu vim fazer o intercâmbio aqui nos Estados Unidos, para o EPRI E desde então, eu venho trabalhando com o OpenDSS Usei o OpenDSS no meu TCC, também no meu mestrado Fiz projetos com o OpenDSS Hoje eu faço parte do time de sistemas de potência De simulação de sistemas de potência aqui no EPRI E basicamente eu utilizo o OpenDSS, acho que uns 40% em minhas atividades, tá? Então, hoje o que eu quero mostrar para vocês é um pacote que eu desenvolvi Com o objetivo de controlar o OpenDSS utilizando o Python Só que tem algumas vantagens nesse pacote Que para aqueles que hoje utilizam a interface com, vão perceber Como o pacote é feito em Python Nós conseguimos então utilizar algumas características ou habilidades Que nós temos dentro do nosso editor Que no caso aqui a gente vai usar o PyCharm Eu acredito que alguns ou a maioria assistiram os três vídeos No qual eu apresento como fazer o download do Python Do PyCharm E como configurar ali o nosso ambiente do Python Para começar a fazer os nossos exercícios, tá? Então, acho que sem... Acho que por aqui termina a introdução Vou começar a dividir a tela aqui com vocês Deixa eu só... Essa tela Primeira coisa que a gente vai fazer então, pessoal Vamos criar o nosso ambiente no Python O nosso ambiente Python, tá? Que é um ambiente virtual E a gente vai começar daqui então o nosso exercício Então, eu já fiz o download do Python E eu já fiz o download do PyCharm, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso Tem os vídeos no meu YouTube E aí vocês podem dar uma olhada lá Se vocês quiserem durante esse minicurso Ir acompanhando e fazendo junto comigo Não tem problema, tá? Se a gente tiver um tempo Eu vou dando dois, três minutos Para deixar vocês tentarem também responder Alguns dos itens que nós temos na nossa lista de exercícios Então, vai ser mais ou menos essa a ideia E a gente vai então caminhando e vendo Se a gente tem que acelerar Ou se a gente consegue dar mais tempo para vocês Beleza? Então, vamos lá A primeira coisa que eu fiz foi Criar uma pasta aqui no meu C Deixa eu só fechar esse cara Tentar tirar ele daqui Eu criei uma pasta chamada Calma aí, pessoal Uma pasta PyDSS Interface Minicurso Aqui no meu C E aí eu vou abrir aqui o meu PyCharm Tá? Isso eu mostro num vídeo Então, eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, tá? Eu vou criar um novo projeto New Project Nesse New Project O que eu vou colocar como o location aqui? Eu vou colocar a pasta que eu criei, tá? Que nesse caso é C Dois pontos PyDSS Interface Minicurso Você pode colocar a pasta que você quiser, tá? Vamos lá Aí eu vou criar um ambiente virtual Olha só, selecionei aqui New Environment Using A gente vai deixar do jeito que tá E aqui na opção Como você fez o download do Python Você vai ter disponível Os Pythons que você tem Eu tenho 2.7 2.7 é 32 bits Eu tenho vários Pythons Mas o que a gente vai usar aqui É o Python 3.7, beleza? Então, 3.7 Não preciso fazer mais nada aqui E vou criar meu ambiente Então, o PyCharm Ele vai agora criar todos os arquivos A estrutura do Python Pra gente poder utilizar, então Esse Python desse ambiente No nosso exercício, tá? Então, ele demora um pouquinho aqui Pra fazer toda essa configuração Inicializar aqui Beleza Beleza Agora, olha só Nós temos o ambiente configurado Nós temos o projeto configurado Olha só Nosso projeto aqui é o PyDSS Interface Minicurso Eu vou clicar nesse cara E vou Python File, tá? Então, eu criei De novo, só pra mais devagar aqui Botão direito do mouse aqui No PyDSS New E eu venho em Python File, tá? Vou criar um novo Python File Vou escrever exercício 1 Deixa eu só Acho que tem gente fazendo perguntas Deixa eu só abrir aqui também A pergunta é se o PyDSS Interface Pode ser usado em qualquer IDE do Python Sim Como o Spyder, por exemplo Sim Acho que a única diferença aqui Se você estiver usando, por exemplo, o Spyder Ou o Visual Studio da Microsoft Vai ser como você vai configurar Esse seu projeto e o ambiente virtual, tá? Você pode Com certeza tem algum mecanismo De fazer isso na IDE Então, o que eu acabei de fazer Projeto e ambiente virtual Você vai conseguir fazer lá também Talvez seja um pouco diferente Do que eu mostrei aqui pra vocês No entanto Criar um ambiente virtual, por exemplo Você não precisa nem ter uma IDE, tá? Você pode fazer tudo por linha de comando No prompt comando do Windows, tá bom? Então, sim Você pode usar esse pacote, sim Beleza? Então, olha só, pessoal A primeira coisa que eu preciso fazer Depois de ter o projeto e ter o arquivo É verificar se eu tenho o pacote Que a gente vai utilizar Então, vem em File Settings Então, tá? De novo Pessoal, vai me avisando se eu vou rápido, tá? Porque eu faço isso tantas vezes no dia Que às vezes eu perco um pouco a noção disso, tá? Então, Settings Aí você vem aqui, ó Project PyDSS PyDSS Interface Python Interpreter E quando você clica aqui Você vê qual o Python que você está usando Você está usando esse ambiente virtual aqui PyDSS Interface Mini Curso Tem o item 2 aqui Porque é a segunda vez que eu criei, tá? Eu fiz um teste antes Então, por isso que tem o 2 aqui E esses são os dois pacotes que eu tenho Eu não tenho o pacote que a gente vai utilizar Então, pra ter o pacote que a gente vai utilizar Ou qualquer outro pacote Por exemplo, NumPy, Pandas, Matplotlib Matplotlib e NumPy a gente vai usar aqui hoje Você precisa vir aqui no terminal Uma das formas, tá? Tem outras formas Você vem no terminal Você primeiro confirma que Você está no ambiente virtual Que é aquela pasta, tá vendo? Do nosso projeto E aí você vem PIP Install Py DSS Interface Tá? Então, você consegue fazer o PyP Install Em qualquer IDE Ou até mesmo No Prompt Comando do Windows, tá? Então, a gente vai fazer aqui a instalação Beleza? E aí, o que eu tenho aqui Olha só Eu instalei o PyDSS Interface Versão 0.0.7 E a única dependência dele Que é o ComTypes Que aí a versão aqui No caso é 1.1.7 Beleza? Então, a gente agora está Preparado para começar o nosso exercício Tá? Então, vamos lá Eu vou seguindo aqui Primeiro de tudo Vamos pegar aqui o nosso PDF E pessoal, eu vou usar aqui com vocês A rede 8.500 barras, tá bom? Então, eu vou... Até chegar no item 1 Que é pegar a potência ativa E a potência reativa Fornecida ali Pelo início do alimentador Ou pela substação Eu vou, então, carregar o meu pacote O nosso pacote Vou pegar o nosso alimentador Vou carregar o alimentador Vou resolver o fluxo de potência E aí, a gente começa a fazer o exercício, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter aqui é Import A gente vai importar o pacote, tá? Py DSS interface Isso é uma coisa interessante Para quem está usando uma IDE do Python Que é que tem o completion aqui Por exemplo, eu digitei Py DSS Ele já está me indicando Você tem o Py DSS interface Que é... Está vendo que tem um pacotinho aqui? Que é uma pasta, na verdade Um folder Você tem um pacote aqui Clico o Enter Pronto Carreguei o cara Então, agora a gente já tem carregado Esse nosso pacote Segunda coisa que eu vou fazer Deixa eu só organizar aqui A outra tela Rapidinho Deixa eu pegar o alimentador para vocês Programas Ó, uma coisa que eu vou fazer Vou abrir aqui com vocês, tá? Programas files Eu vou vir em Open DSS Vou vir aqui em 3e test cases E vou pegar aqui, ó 8500 nodes, tá? Vou pegar esse cara E eu vou copiar na pasta do nosso projeto Que eu coloquei em C Py DSS Vou colocar aqui, tá bom? Então, para quem estiver seguindo Pode fazer isso Eu vou agora abrir esse cara E eu venho aqui, ó A gente vai usar esse arquivo O Master Unbalanced Então, é um arquivo Open DSS Que define o circuito Define os elementos, tá bom? Todos os elementos Tensão de base E as coordenadas Ele não tem nenhum solve Não tem nada aqui nesse arquivo A gente vai fazer tudo isso com o Python Tá? Então, vamos lá Vou pegar esse cara aqui, ó O que você faz? Seguro o shift Botão direito Do mouse Copy as path Tá? Vou copiar como caminho Se o computador for em português E aí a gente vem agora Lá no nosso Python E eu vou aqui DSS File Ele vai ser um R Para colocar o A string no modo de leitura E copio ela Então, o que eu tenho agora aqui, pessoal? Eu tenho Atribuído a esse DSS File Que para a gente é uma variável Essa string Que é o path O caminho do meu arquivo Tá bom? Depois disso Vamos fazer o seguinte Vamos criar o nosso objeto Open DSS Que eu costumo chamar de DSS E para chamar esse objeto O que a gente pode fazer? A gente vem Usa Do pacote A classe DSS Olha lá Aparecendo para a gente aqui, tá? DLL Ou seja O que eu estou fazendo aqui? Eu estou Indo nesse meu pacote E estou criando um objeto Dessa classe E para nós Essa classe DSS DLL É a classe Que me fornece Todos os métodos Para acessar o Open DSS E controlar o Open DSS Tá? Então quando eu crio esse objeto O DSS agora Vai Ter a capacidade De utilizar esses métodos Para operar O Open DSS Por meio Então do Python Tá bom? Uma coisa que Muita gente pergunta Esse pacote PyDSS interface Já está fornecendo Uma versão específica Do Open DSS Que é a versão Na qual Quando eu estou Desenvolvendo esse pacote Eu consigo fazer Alguns testes E minimamente Dizer Pô Esse meu Open DSS Funciona para o pacote No entanto Caso o Open DSS Evolua Tem uma versão Mais nova Alguns bugs E eu não consegui atualizar Por falta de tempo Você consegue aqui Passar uma Uma string Ou um caminho Para o seu Open DSS padrão Tá? E aí você utiliza a versão Que você Precisa Também tem um vídeo Que eu mostro Isso acontecendo Tá? Então vamos lá Pessoal A primeira coisa Que eu vou fazer Então eu já tenho O objeto Open DSS E eu já tenho Também O arquivo Que eu quero rodar Ou compilar Então a primeira coisa Que a gente faz É DSS E eu vou usar O método Texto Tá? E aí o que Que eu posso fazer? Eu posso vir aqui E usar o que a gente usa No próprio Open DSS Compile A gente vai compilar Uma variável Aqui Tá certo? E essa variável Ela vai ser o que? Isso aqui eu estou usando Estrutura Do Python Tá? Então o que eu vou colocar Aqui dentro Dessas chaves Vai ser O nome do arquivo Beleza? Só para garantir Uma coisa Pessoal Muita gente tem Problema Em compilar Um arquivo Do Open DSS Quando você tem Isso no seu No seu caminho Então para garantir Que isso não tenha Problema para você Põe Colchetes Fora Das suas aspas Tá? E é uma coisa Que eu vou fazer agora Antes de prosseguir Pessoal Que eu costumo fazer No momento que eu estou Desenvolvendo o código Eu vou dar Um print aqui E eu coloco O botão aqui De parar Para debug Então vou parar Aqui Vamos ver o que acontece Vamos ver se roda até ali E aqui Você aperta Botão direito Na tela Tá vendo? A primeira vez E tem aqui a debug Que você vai fazer O debug Desse exercício 1 Vamos ver se não vai dar Não deu nenhum problema Tá? Agora olha só Tá vendo essa linha De código aqui Que você fala Pô Eu não estou entendendo Muito bem O que é isso aqui Eu não sei o que é Esse format Não estou entendendo Muito bem Você pode copiar ela Tá? Copiei ela Você pode vir Nesse botãozinho aqui Que é Evaluate expression Tá? E você pode jogar A linha de comando Que você não está entendendo Ali O que é aquele cara? Você coloca aqui E vai evaluate Quando você coloca Olha só É uma string Tá vendo? Compile C PyDss Minicurso Até o arquivo Ou seja Isso é o comando Que você utiliza No seu OpenDSS Deixa eu até fazer aqui Que em geral Você não dá o caminho inteiro Você dá um compile Só Deixa eu mostrar aqui Para vocês Eu estou com o meu OpenDSS agora Tá? Vamos ver onde eu estou Preciso ir lá C PyDss Interface 8500 Node Eu vou abrir O nosso arquivo Que a gente vai olhar Para ele Mas eu vou abrir Um outro arquivo Também Chamado Run 8500 Node Umb Umb Tá? Que basicamente Esse arquivo 8500 Umb O run O run dele Ele compila O master Tá vendo? Ele compila O master Percebe? Deixa eu só Ver uma coisa aqui Pessoal Rapidinho Change Tá muito pequeno Até para mim Aqui Vamos ver se fica melhor Beleza Então olha só Ele compila O arquivo Só que como ele Ele tem um arquivo No mesmo diretório Tá vendo que tá Esse run aqui É ele que tá compilando Esse cara Tá Tá aqui Beleza? É esse cara Desculpa E ele vai compilar O master Umb Que é esse cara Aqui Como eles estão No seu OpenDSS Standalone Que é esse OpenDSS Que você tá vendo Aqui na tela Você é capaz De fazer com Python Por exemplo Eu hoje Eu só abro O OpenDSS Standalone Pra fazer teste Eu não uso mais ele Nem a pau Tudo que eu for fazer Qualquer coisa Que eu for fazer Eu vou usar o Python Primeiro Porque ele vai me fornecer Uma estrutura de código Que depois é só Rodar Beleza? É só apertar um botão Aqui Vocês vão ver Quando eu terminar o exercício Como o processo Vai ser só apertar um botão Primeira coisa Segunda coisa é Se eu errar No meu desenvolvimento Aqui no código Eu só preciso mudar O código em Python E rodar o OpenDSS De novo Se eu tiver usando O OpenDSS E errar alguma coisa Lá E eu tiver Por exemplo Com o OpenDSS Rodar vários cenários Eu vou ter que mudar Todos os cenários Tá? Então É a segunda coisa É clara aqui Que a gente Nesse momento Eu vou deixar claro A gente vai seguindo Eu vou trazendo Outras vantagens Por usar o Python Em si Para controlar O OpenDSS Beleza? Então beleza Olha só Eu vou pegar Algumas coisas Do run aqui Já roubar aqui Eu venho aqui DSS Texto Primeira coisa Que eu vou fazer Eu vou definir O energy meter Que é o energy meter No início do alimentador Eu não vou aqui Abrir o OpenDSS Pessoal Para fazer isso Já que eu já tenho Aqui no arquivo run A gente não vai usar O arquivo run A gente vai usar o outro Mas aqui eu já vou Aproveitar e fazer isso Então olha só Copiei e colei aqui Ou seja A interface texto Ela tem a Mesma função De você colocar Uma linha de comando No OpenDSS Normal Tá? Vou fazer isso de novo Vou pegar um outro cara Aqui Eu não preciso do monitor Agora Eu só vou pegar Esse cara aqui Que ele Ele ajuda a gente Resolver o fluxo de potência Para esse exemplo Aqui Que tem alguns problemas Beleza Então eu peguei ali Pessoal Inclui Olha só Olha que interessante Eu estou no arquivo Master normal Que é aquele arquivo Qual arquivo Que eu estou utilizando Você olha aqui O OpenDSS É aquele arquivo Que não tem nenhum Solver Ele só carrega A rede para a gente Tá? Então olha só Parte da rede Está sendo Carregada No arquivo DSS Ou parte Do nosso circuito No entanto Uma outra parte Está sendo carregada Via código Python Por exemplo Nesse caso Simplesmente O NdMirer Beleza? Então olha só Você tem tanta parte Que está no DSS Essa é a parte Que você vem E define aqui Para você A gente depois No final De hoje A gente vai conseguir Depois de mostrar Para vocês Os dois exercícios O que eu quero dizer Aqui para vocês Quais são as vantagens De você fazer isso? Beleza? Pessoal Então Dado que eu já tenho Compilado o arquivo Peguei o NdMirer Que a gente vai usar Coloquei aqui Iterações De fluxo de potência Só 20 Para ele poder rodar Tranquilamente Eu vou poder resolver O fluxo de potência Uma coisa que a gente Pode fazer é DSS Texto E eu posso vir aqui Simplesmente Dar um solve Certo? Porque A interface texto Ou esse método texto Ele faz a mesma coisa Que o OpenDSS No entanto Só para deixar diferente Aqui Eu vou usar Na verdade Um método Do meu DSS Que inicia Com a palavra Solution 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 Olha só Quando eu faço Isso no Python Aqui no PyCharm Provavelmente nas outras Ideias Isso também Existe Eu vou Conseguir ver Todos os métodos Associados Ou que iniciam Com a palavra Solution Para a gente Olha só E o que eu quero fazer Tem tantos aqui Eu vou dar um solve Só Beleza? Agora Quando eu venho Deixa eu parar Aqui o modo debug E eu rodo aqui Lembra que a primeira vez No debug Eu usei esse carinha Aqui Agora eu consigo Usar esse aqui Está vendo? Aí no final A gente mostra Outras dicas Mas vamos Simples Por enquanto Quando eu faço isso Eu resolvi o circuito Pessoal Tem agora O circuito resolvido Não estou pedindo Nenhum resultado E aí agora A gente é capaz De começar A realizar Os nossos exercícios Responder Os nossos exercícios Se alguém tem Alguma dúvida Thais Você pode Acho que agora É o momento Antes de Iniciarmos A resolução Do exercício Tranquilo Nenhuma pergunta Beleza Então Deixa eu só Passar para cá Então vamos lá Pessoal Exercício 1 Cadê? Aqui o PDF Primeiro exercício Eu quero A potência Ativa E a potência Reativa Fornecida Pela subestação Tá? Então olha só O meu circuito Desculpa O meu script Ele está no modo Debug Tá? Modo debug Parado aqui no print Tá? Uma coisa que eu gosto Muito de fazer É no momento Que eu estou implementando Ou desenvolvendo Algum tipo de código E por algum motivo Vou imaginar O algoritmo Que eu estou fazendo Ele precisa Da potência Do início do alimentador Que é o que a gente vai achar Eu paro O meu código aqui No modo debug Tá? Aí eu venho aqui No evaluate expression E começo a fazer testes Então eu venho aqui Dss Tá? Tá? Eu estou no modo Entre aspas Interativo do Python Então eu venho aqui Ponto Olha só pessoal Uma coisa importante A gente Ganhando feeling Ganhando A experiência É Quando eu penso Na potência De entrada De entrada Do meu circuito Concorda Que faz sentido Ter acesso A essa informação Por meio De quem está acostumado Com a interface Com Com aquela interface Circuito Porque é uma característica Do circuito E a gente vai entendendo Isso Decorrer Desses dois dias Mas é uma coisa De circuito Aqui no nosso caso A gente vai ter Essas propriedades Esses métodos Associados Ao circuito Por meio Dos métodos Que começam Com a palavra Circuit Que no nosso caso Aqui apareceu Circuit E eu tenho Vários Métodos Tá? E o que a gente Está interessado Nesse caso Seguindo aqui Seguindo Total power Ou Total power Tá? Você vem aqui E aí olha só Apareceu a palavra aqui Eu posso dar um enter Ou evaluate aqui Tanto faz Olha só Eu tenho dois valores Pra quem Olha só pessoal Eu sei que a gente Está aprendendo Duas coisas ao mesmo tempo Alguns O Python E também O OpenDRSS Mas Eu vou tentar Aqui nesse vídeo Que vai estar gravado Tanto No Facebook No Facebook E quanto No meu canal Vou tentar também Dar alguma ideia Do que é Python Porque aí você Você pode A partir daqui Dar uma pesquisada Entender um pouco melhor O que a gente tem Quando a gente Pega Aplica esse método Circuit Total power No nosso objeto OpenDSS Depois que nós Resolvemos O fluxo de potência É ter os resultados De P e Q Do nosso circuito Então Uma coisa que eu gosto Muito de fazer Quando eu estou Desenvolvendo Alguma coisa Com Python É abrir o OpenDSS Em paralelo E fazendo algumas coisas Esse é o circuito Que a gente rodou Certo? Então deixa eu até Pegar aqui Algumas Na verdade Eu vou rodar Por meio Do Do run Do arquivo run Que eu vou rodar Aqui até o solve Só, tá? Ó O que eu fiz lá Nesse cara É a mesma coisa De rodar esse cara Tirando o monitor Vamos tirar o monitor Então Só pra não Né? Vamos lá Vamos rodar aqui Eu selecionei Ctrl D Ou botão direito Do selected Beleza? Olha só Olha Deixa eu estar pequeno Mas está vendo Esse valor 12.047 Olha só Ele aqui 12.047 Megawatt Está vendo Aqui É a potência Total Do meu circuito Opa Então está certo Eu só preciso Lembrar que esse cara Está em kilowatt Então Porque 12.047 É mega 12.000 É quilo A potência reativa Aqui 1.45 Aqui está 1.455 Beleza? Então olha só Os resultados Estão fazendo sentido Outra forma De você Garantir que esse resultado Faz sentido É vir em show Powers Elementos De novo pessoal Fui rápido Powers Powers KVA Element E aí Olha só Os resultados Aqui 12.047 Está vendo Esse cara Negativo É o que a gente tem Aqui 12.047 E aqui A potência reativa Beleza? Então olha só Eu vou Como eu já sei O cara aqui Eu vou agora Entrar e escrever No meu código Vou deixar ele armazenado Eu vou armazenar Como Vamos lá Então a primeira coisa É o item Exercício Q1 Certo? Item Deixa eu só confirmar aqui Item 1 Então eu vou fazer o seguinte Vou passar esse cara Vou fazer P Em megawatts Vai ser igual Esse cara Opa Olha só A potência A potência Ativa É o primeiro elemento Dessa minha tuple Está vendo? Tuple aqui no pipe Você escreve tuple É o primeiro elemento E para pegar isso Você abre colchete Está vendo? Olha só Esse cara Esse cara Que eu selecionei É uma tuple Com dois valores Beleza? Então esse cara Eu posso colocar Na frente dele Eu quero Acessar O elemento Primeiro elemento Que no Python A gente começa Esses índices Pelo número zero Quando eu faço isso Pessoal Olha lá Vai aparecer Só a potência ativa Só o primeiro elemento Certo? Mas eu não quero A potência ativa Negativa Por exemplo Eu aqui no Python Eu quero Que a potência Que entra no alimentador Seja positiva E uma outra coisa Que eu quero fazer Eu quero dizer Que a minha potência Tem que estar em mega E como ali está em quilo Eu vou dividir Esse cara Por 10 Ao cubo Beleza? Tá E aí agora Para a potência reativa Copiar esse cara Esse cara Esse cara então Vai ser um Q Em megavar E aí Eu vou Pegar o primeiro elemento Se eu pego O primeiro elemento Aqui 1000 Menos 1455 Beleza? Eu vou dar um stop Aqui no modo debug E eu vou rodar de novo Pessoal Vou rodar de novo Então Rodar o debug Parei aqui Olha só Já me ajuda aqui Mostrando os valores 12047 Deixa eu fechar esse 12047 Aqui no OpenDSS 1.455 1.455 Certo? Então a gente já conseguiu As potências Ativa E reativa Que entram No nosso Alimentador Em megawatts E megavar Tá? Então vamos lá Só para garantir Que a gente respondeu O primeiro exercício A potência ativa E reativa Fornecida pela substação Ou a que entra Aqui no nosso Alimentador Então a primeira coisa Aqui pessoal Importante é Que os Métodos de circuito Nos dão Resultados Ou dados Associados Ao circuito Como um todo Tá? Alguma dúvida Thais? Alguma coisa Para a gente comentar? Tem um Probleminha Que o Cedar Tá tendo Um erro Que tá aparecendo Que aparece como Unicode Encode Error Até Você poderia ser Decorrente De ter espaço No caminho Que ele tá Utilizando Uma coisa Que talvez Possa acontecer Quando tem Unicode Problemas de Unicode É que talvez O caminho Que ele tá tendo Tem algum acento Tá pessoal? Uma coisa Que eu sugiro Prendi Isso Na marra Todos os Caminhos Ou elementos No OpenDSS Os diretórios Tudo sem acento Nada de acento Nada Nada Tá? Você tenta evitar Isso Porque aí Começa a ter Problemas De String Seance De ser UTF 8 Começa a entrar Numas questões Bem complicadas Tá? Então se tiver Algum acento No caminho Pode ser o problema Tá bom? Mais alguma coisa? Por enquanto É isso Tá Pessoal Se vocês Acho que o Pedro Pode ajudar Nessa Responder isso Se alguém quiser Fazer uma pergunta Verbalmente Também Pode ficar à vontade Levanta a mãozinha Aí Acho que tem uma mão Pra levantar Aí o Pedro Abre pra vocês O microfone Tá bom? Fica à vontade A gente O objetivo nosso É aprender aqui E a gente vai tocando Do jeito que precisar Tá bom? Fica à vontade Beleza Próximo item Então item 1 Respondido Próximo item As perdas ativas Eu coloquei entre aspas Reativas Porque perdas elétricas Não existe perdas elétricas Reativas E tem um outro nome Meio estranho Mas aqui pra gente Indiferente As perdas ativas E reativas totais Do meu alimentador De novo pessoal A gente vai pensar Pô eu quero Deixa eu parar o debug aqui Eu quero alguma coisa Que está associada ao circuito Então quando tem alguma coisa Associada ao circuito Com certeza Eu vou encontrar Se existe A solução Na interface circuito Certo? Vamos dar um debug Até aqui No print A gente vai fazer Aquela mesma história Vou aqui Abrir o evaluate Vamos começar a fazer testes Deixa eu pôr o cara aqui TSS Pessoal Eu quero perdas Ativa e reativa O que você acha Que a gente precisa Ter aqui? Circuit Põe um L ali Que o PyCharm já ajuda Losses Então a gente tem Duas propriedades aqui Dois métodos Desculpa Método é aquilo Que você Opera no seu objeto Pra te retornar Algum resultado Então a gente tem As perdas E Lining Losses Então a gente vai Nas perdas Vamos ver o que a gente tem Aqui Olha só Nós temos Nas perdas Um número aqui Gigantesco Acho que é 1 milhão 274 mil Oitocentos 484 Certo? Então olha só Vamos tentar entender O que esse número Está representando Para a gente Se eu volto aqui No OpenDSS O que a gente fez Aqui no Python De novo É a mesma solução Que eu fiz aqui Seleciona esse cara Contra o D Mesma coisa E olha as minhas Perdas aqui Pessoal 1.27448 Megawatt Certo? 1.27 Megawatt Aqui eu tenho 1 milhão E tarará Ou seja Eu estou com as minhas Perdas Em watts Então uma coisa Que é interessante Mencionar E frisar É Talvez O OpenDSS Está te fornecendo Coisas Que você espera Que seja igual Ao Total Powers Ali Que estava Em quilo Mas o OpenDSS Não está Então por isso Que é interessante A gente sempre Comparando Nessa primeira vez Que você for fazendo Para ter certeza Que os valores Fazem sentido Tá bom? Então agora Quando eu venho Aqui losses A parte 0 Aqui Vai ser as perdas Ativas Tá bom? E aí eu posso fazer Aqui Para ter certeza Que vai dar certo Vou dividir Por 10 a sexta Vai dar o carinho aqui Olha lá 1.27 Você é louco Em 1.27 44 Tá aqui Beleza? Então eu venho aqui Losses Megawatt E aí eu venho Pessoal consegue me ouvir? Sim, perfeito Beleza Acontecer alguma coisa Aqui Beleza? Vou pegar esse cara E aí eu venho Losses Var Megawatt E aí pessoal O que eu mudo aqui? Só o 1 aqui Que eu vou pegar O número 1 Que aí vem Opa 2.82 Vamos olhar lá No OpenDSS 2.82 Então eu vou parar aqui O debug E vou rodar até aqui De novo Certo? Pessoal Agora Eu vou dar Para deixar aqui Com vocês Vamos lá Acho que a gente tem Que está com tempo bom Aqui Para quem está acompanhando 4 minutinhos 4 minutos E aí vocês respondam No chat O resultado As perdas ativas Nas linhas E nos transformadores Beleza? Então 4 minutinhos Perdas Nas linhas E nos transformadores E aí se possível Pessoal Vai ser bem legal Se vocês conseguirem Colocar o resultado Que vocês encontram Eu quero em megawatts E megawatts Tá? No nosso chat Beleza? Eu vou só Deixar mudo aqui Ver se tem alguma pergunta Ali para responder E aí vocês Em 4 minutos Eu já volto Tá bom? Qualquer coisa Pode ir perguntando agora Tassilio Eu vou te responder aqui Tá bom? Como eu criei o arquivo Python Isso que você quer saber Certo? Você vem aqui No seu Na sua pasta Que representa o projeto Aperta com o botão direito Certo? Vem em new Python file E aí quando você faz isso Você dá o nome Pode dar ex1 ali Python E aí você vai ter O mesmo arquivo Que eu tenho aqui Tá bom? Pessoal Alguém Alguém está conseguindo Alguém conseguiu Encontrar As perdas Nas linhas E as perdas Nos transformadores Mais um minutinho Só A gente já segue Ah Quando eu criei O projeto Eu não vou conseguir Reproduzir agora Porque senão Vou ter que fechar Meu PyCharm Mas tem um vídeo Digita no YouTube PyDSS Interface Nos meus vídeos Vai ter lá um Deixa eu ver Se eu consigo Mandar aqui pra você E assim Olha só E aí Eu achei aqui o link do vídeo, Paulo Já vou colocar no site ali Tá bom Se eu conseguir até passar talvez o minuto que eu falo Que aí ele consegue já começar a acompanhar a gente Beleza As perdas Opa, beleza Obrigado, Alton Pela resposta Vamos lá, pessoal Então vamos responder Alguém já chegou aqui nas perdas ativas Vamos confirmar se esse é o valor mesmo Então olha só Estamos ali no modo debug de novo Deixa eu até fechar aqui Vou imaginar que está rodando até aqui Rodou Rodei o debug, tá? Então o que eu quero? Eu vou fazer o teste aqui Eu quero Perdas nas linhas Então vamos lá Perdas nas linhas Pessoal Também alguma coisa de circuito, tá? Porque não é de uma linha específica São das linhas que pertencem ao circuito Então eu chutaria que deve estar aqui Circuit E aí a gente pode digitar l losses A gente já vê aqui line losses Beleza? Vai ser a mesma estrutura, pessoal Se eu dou um ok aqui Eu vou ter esses valores 1088 1694 E olha só Só para você já saber qual que é a unidade de medida desse cara Ele está em quilo Por quê? Porque quando eu olho aqui na minha potência total Que entra no alimentador Que está em megawatts Está vendo? Megawatts 12 As perdas Ela vai estar em torno ali de Menos de 10% Nesse caso, tá? Que ali vai estar em 1.08 Para as linhas, tá? Então a gente pode pegar esse cara Para a potência ativa das linhas As perdas ativas O zero E aí eu vou dividir Por 10 Elevado Ao cubo Tá? Só para pôr a luz aqui, pessoal Alguma dúvida? Então eu vou pegar esse cara E vou colocar aqui Line Losses Megawatts E aí a gente vai pegar esse cara Pegar ele aqui Vai ser var agora O que eu mudo aqui? Só um Vamos parar o debug Rodar de novo E aí a gente chegou na sua resposta Ótimo, perfeito 1.088 megawatts A potência ativa, então É só pegar do elemento 1 Agora o ponto é Agora o ponto é Como eu encontro As perdas Nos transformadores Tá, pessoal? Esse circuito só tem Transformadores E linhas Cargas A gente não Não diz perdas Não existe perdas Em cargas Ou Capastores E etc Então elementos Que podem ter perdas Aqui pra gente São os elementos Linhas E transformadores Porém Quando eu tento aqui No evaluate Ver alguma coisa DSS Circuit Losses Não tem nada Transformadores Tá vendo? Transformador Você pode Ir caçando aqui Você não vai encontrar Isso é outra coisa Importante Que eu quero mencionar Aqui pra vocês É Que as vezes O OpenDSS Não vai fazer Sua vida tão fácil Se você quer realmente As perdas Nos transformadores Você não tem como De forma direta Obter esse resultado No entanto Você sabe que Eu posso vir aqui Transformers Losses Megawatts Vai ser o que? As perdas totais Menos As perdas Nas linhas Eu posso calcular Também A reativa Alguém saberia Como que eu posso fazer Pra confirmar Esses valores Agora? Alguém no chat Consegue Passar pra Como que eu conseguiria Comparar Pessoal Que esse 0.185 É um valor Correto Para as perdas Nos transformadores A ativa E esse 1.13 É pra Perda reativa No transformador Se alguém Se alguém souber Eu preciso Fazer o que? Eu preciso Olhar no OpenDSS Certo? Já rodei Que arquivo Eu pego Pra ter essas Informações Pessoal? Alguém? Eu vou Olhar Uma só Aqui Que é Losses Show Losses Você vai Ver No final Do arquivo Que a gente Tem as Ativas As perdas Ativas Das linhas E dos Transformadores Tá? Se eu volto Aqui no Python Pra as linhas Consegue ver Aqui ó 1.088 Ou aqui Pessoal Aqui embaixo Lines Losses Tá vendo? Tem a propriedade Aqui nesse Campo Variables Aqui no meu PyCharm 1.088 Mega Que é 1.088 Kilo Certo? E o Transformador 0.185 Ou 1.086 Tá aqui ó Que o OpenDSS É redonda Tá? Então ficou aqui 186 Kilo Ou 0.186 Mega Então Com isso A gente já Nós já Terminamos Nós terminamos O item 1 O item 2 E o item 3 Esses 3 Itens Eu quero mostrar Pra vocês O que com eles Primeiro Que quando nós Queremos resultados De fluxo De potência Associado Ao circuito Em si Usamos métodos Com a palavra Inicial Circuit Certo? Outra coisa É que às vezes O OpenDSS Não vai dar de forma Direta a informação Pra gente A gente A gente vai ter Que pegar Algumas outras Informações E calcular Aquilo que a gente Precisa Beleza? Então são os dois Principais objetivos Nesses 3 Primeiros itens Agora o item 4 Que é Na linha Chamada Line Newt Esse cara aqui Line Newt Desculpa Linha Tal, tal, tal Encontre Os nomes Das barras Onde a linha É conectada Então olha só Deixa eu só Copiar o nome Dessa linha Deixa eu só Marcar aqui Que a gente Acabou de responder Aqui o exercício Q1 Item 3 Certo? Agora a gente Vai pro Q1 Item 4 A gente vai começar Pelo item 1 No OpenDSS Como que eu faria? Olha só A gente precisava Nem ter resolvido O fluxo de potência Só carregado A rede Vou carregar Só a rede Aqui Olha só Só a rede Ctrl D Eu posso vir aqui No Form Edit O que é o Form Edit? Eu preciso configurar E chamar aqui o Form Edit Então a gente está Pensando numa linha Certo? Linha é um PD Power Delivery Element Que é aquele que Transporta energia Uma linha Transporta energia De um ponto ao outro A gente vem lá E aí a gente vai digitar Aqui o nome da linha Que eu quero Que é aquela linha lá Que eu dei no exercício Tá? Quando eu faço isso Eu posso vir no Form Edit Eu tenho para ela aqui O Line Para traço 3 Que é ela Eu posso falar Opa Barra 1 é essa Barra 2 é essa Respondido No entanto No entanto Pessoal Isso é uma forma Imagina Se você tiver que ir Num processo seu Do seu algoritmo Você quer por exemplo Encontrar a última linha Do seu alimentador Aí você encontra Aí você quer Nessa última linha Conectar um PV Imagina Imagina Você vai ter que vir aqui No OpenDSS Encontrar a linha Mais distante Primeira coisa Que deve ser Muito complicado Fazer isso Só com o OpenDSS Depois você tem que Encontrar a barra Certo? Para depois definir o PV Não é mais fácil Talvez fazer tudo isso Num processo Em Python E qual que é o benefício Disso? Uma Porque A primeira é Se você tem Um circuito A Você vai fazer Todo o processo Para encontrar A última linha Barra e conectar um PV Certo? Se você tiver um circuito B Você vai ter que fazer Tudo de novo Um circuito C Tudo de novo Se você cria um processo Um algoritmo Que faz isso para você Não importa Se é circuito A B C D Ou E Você vai apertar um botão Ele vai achar A última linha Vai achar a barra E vai conectar um PV Beleza? Amanhã a gente vai ver Como que a gente consegue Conectar PVs Em barras aleatórias No nosso circuito Então não perca amanhã Tá? Mas percebe a ideia? Aqui eu tenho que Ficar fazendo muita coisa manual Aqui não Uma vez que eu escrevi O código É só apertar o botão Que vai me dar o resultado Para qualquer circuito Tá? Nesse caso aqui Está meio fixo Essa história Porque eu estou dando O nome da linha Que o objetivo Desse item É fazer o que eu vou dizer agora É Perceba uma coisa Quando você carrega Seu circuito Você tem informações De circuito O que são informações De circuito? Informações das linhas Qual que é a impedância Da linha? Qual barra Essa linha conectada? Qual que é o tamanho Dessa linha? Transformador Qual que é a tensão Dos enrolamentos? Qual que é a impedância Do transformador? Da carga? Qual que é O kW da carga? Qual que é O fator de potência? Esses dados São utilizados Para rodar O fluxo de potência E fornecer resultados Está certo? Então Agora Eu vou Estar olhando Para um elemento Específico E primeiro A gente vai Tentar verificar Essa questão De analisar Dados do elemento Não é mais circuito A gente vai fixar Em um elemento Primeiro E aí no item B e C Desse mesmo Exercício 4 A gente vai ver Como pegar Resultado de fluxo De potência Para aquele elemento Não mais para o circuito Então essa é a nossa ideia Aqui Está bom? Então olha só pessoal A primeira coisa é Os nomes das barras Onde a linha É conectada A estratégia é a seguinte Eu tenho várias linhas Então quando eu digito DSS Deixa eu pôr aqui No Evaluate DSS Eu posso tentar Escrever Lines Opa! Então a gente tem aqui As propriedades Que começam com Lines Certo? Beleza Se eu quero a barra Eu vou vir aqui Eu vou ler a barra Olha lá Read Bus Escutou um barulho aqui? Deu erro Por que que deu erro? Tá? Aqui ó Não sabe nem o que está acontecendo O Open DSS Qual que é o problema Pessoal? Como eu tenho várias linhas Que linha que eu estou pedindo Eu estou pedindo a barra 1 Eu não sei Então a primeira coisa Que a gente precisa fazer É ativar a linha Para depois pedir Alguma informação para ela Tá? Então como a gente faz isso Eu vou rodar até aqui de novo No modo debug Evaluate A gente tem o seguinte O primeiro método é DSS Lines A gente vai nessa interface A interface Lines É uma interface Que dá para a gente Os parâmetros das linhas Igual uma interface Transformers Vai dar propriedades Dos transformadores Loads Propriedades das cargas E assim por diante Não existe Resultado de fluxo De potência Nessas interfaces Interface de elementos Nós só vamos conseguir Obter dados Propriedades Que a gente define eles Tá bom? Então a gente vem aqui Primeira coisa Para ativar a linha A gente vem em write Name E a gente vai colocar O nome da linha Deixa eu copiar aqui Quando eu escrevo Essa linha de comando Pessoal Eu estou ativando Ativando Essa minha linha Então ela já foi ativada Que eu rodei Esse código em Python Só para confirmar Com vocês Que se é Essa é a linha Realmente que eu ativei É uma coisa importante Que é interessante Vocês irem fazendo Para garantir Que está dando certo Você pode vir aqui Dss Lines E ao invés de você Escrever o nome Você vai ler Eu espero que Lendo o nome Eu vou ter o nome Dessa linha Que é aqui Ln6379462-3 Que é a linha Que eu acabei de ativar Agora Se eu venho E quero ler Vamos lá Deixa eu começar Do início aqui Lines Plus one Quando eu ler Esse cara É a barra Da minha linha Então deixa eu já Até colocar aqui Olha lá pessoal Primeiro aqui Eu não preciso atribuir Essa linha de comando Para ninguém Não preciso atribuir Ela basicamente Está pegando o objeto Dss Operando nele Que é fazer o seguinte Ativa essa linha Para mim Só isso Eu não preciso atribuir A nenhuma variável Tá bom No início Eu achava meio estranho Essas coisas Mas é basicamente O objeto está quieto ali Você mexe nele E ativa a linha Então você não precisa Atribuir esse cara A ninguém Mas agora o bus one Eu vou atribuir Vou dizer que o bus one Dessa linha É esse cara aqui E o bus two Vai ser esse cara Eu vou parar aqui O meu modo debug Vou rodar de novo Vamos ver o que aparece Aqui para bus one Bus two Bus one Bus two E aqui também Se você quiser Dá uma olhada Deixa eu ver Se eu consigo trazer Só aquela tela Do open dss Deixa eu tentar ver Se eu consigo Não consigo Mas olha só Esse cara aqui 1, 27, 63, 15, 3 Não era 1 É L L, 27, 63, 15, 3 E o outro é M, 1, 0, 4, 7, 2, 9, 3 M, 1, 0, 4, 7, 2, 9, 3 Beleza? Então para essa linha Eu acabei de encontrar As barras Utilizando então Os métodos Que iniciam com lines Porque eles vão nos fornecer Dados Definidos Para as nossas linhas Eu vou dar Pessoal Deixa eu só ver Como que a gente está aqui Tá Eu vou tentar Fazer Vamos tentar Terminar aqui Eu vou dar um intervalo Para a gente Então isso aqui É o primeiro item Olha só pessoal O A Eu parei Para pegar Resultados De dados Ali Do meu Do mundo De um dos elementos Tá Você pode fazer isso Para o transformador Cargas E etc O próximo item O item B É pegar as tensões E as correntes De entrada Nas barras de saída Na barra de entrada E de saída Ou seja Tenho minha linha É uma linha trifásica Aqui E aí eu tenho Três potências Três potências Na verdade Três ativas Três reativas Entrando aqui Três potências ativas E reativas Entrando no meu elemento O PNDSS vai fornecer Com essa convenção Então aqui provavelmente Vai ser positivo Aqui a gente vai ver Valores negativos Tá bom E as tensões também A gente tem Três tensões E três correntes Então primeiro O item B Ele vai pedir As tensões E as correntes Pessoal Tensões e correntes Não estão Na interface Lines Porque Lines Só fornece parâmetros Eles vão estar Na interface CKT elemento Porém Eu preciso primeiro Ativar Qual que é o elemento Que eu quero Pegar os resultados Então a primeira coisa Que eu preciso fazer É DSS Para ativar Um elemento De circuito Eu preciso usar A interface Circuit O método Circuit Desculpa Que inicia com Circuit E eu vou dar Set Olha lá Quando eu coloco Set Ele aparece Algumas opções Para mim Set Active Element Quando eu coloco Esse cara Deixa eu pegar O nome dele E aí como nome Diferente do que eu fiz Aqui em cima Que eu só dei O nome da linha Aqui no set Aqui no set Active Element Eu preciso dar O nome Completo Do elemento E o nome Completo Precisa ter Esse line Porque você pode ter Um transformador Com o mesmo nome Da linha E o OpenDSS Então Não saberia Distinguir O que você está Querendo ativar Aqui Se é um transformador Ou se é a linha Beleza? Então ativei Esse cara Deixa eu até Na verdade Eu coloquei aqui Mas deixa eu Vou dar esse cara Aqui Roder Está ativado Retorna até Um valor Aqui E agora Eu vou pegar O que? As tensões Para pegar As tensões Pessoal DSS Como eu ativei Um elemento De circuito Eu vou usar A interface CKT Que significa Circuit Element Ops Deixa eu só Fechar aqui Voltar de novo Então eu vou ativar Esse cara DSS CKT Element E o que eu quero pegar? Eu quero pegar As nossas Tensões Então Voltage Olha só Eu vou pegar Na verdade Esse aqui Voltage Magnitude Angulo Você pode pegar Voltage E ver ali Que vai ser Real Parte real E parte Imaginária Então quando eu pego Esse cara Ele vai me fornecer De 0 a 11 12 valores O que são 12 valores? Para barra A nó 1 Eu tenho Tensão Módulo e ângulo Dois valores Barra B Módulo e ângulo Barra C Módulo e ângulo Seis valores E para o outro cara Seis valores também Beleza? Então Aqui a gente não precisa Tratar com os valores Eu só vou pegar Aqui as tensões Beleza? Você poderia pegar Cada elemento Aqui Fazer conta E etc Mas o objetivo É só mostrar Como a gente tem Acesso E as correntes Seriam CKT C Vamos ver o que eu tenho Current Magnitude e ângulo Também Beleza? E agora Para finalizar Esse item Eu preciso Do C Potência aparente Que entra na linha Beleza? Potência aparente Que entra na linha Que era que entra Tá? Eu posso vir aqui Módulo DSS CKT Powers O que eu tenho aqui Quando eu faço powers Eu tenho Doze valores Dois 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 Saindo E aqui A gente tem que confirmar lá Mas eu acredito que é potência ativa e reativa Eu já confirmo isso Só que o que eu quero aqui pessoal Só quero as potências entrando Então como esse cara é uma 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 tupla aqui Do meu Do meu Python Eu posso tentar Só pegar os Caras que começam do zero Até aberto Quem? O seis Então eu vou pegar o elemento zero O elemento um Dois Três Ops Quatro Cinco Eu vou pegar esses cinco valores Porque eu pego do zero até aberto No Python Funciona assim Se eu for roda esse cara Olha só Parei de zero a cinco Certo? Então eu tenho potência ativa Reativa entrando Ativa e reativa Ativa e reativa entrando Ativa e reativa entrando Para cada um dos três nós E aí eu vou confirmar aqui Com o OpenDSS Vamos rodar esse cara Vou até pegar o nome dessa linha aqui Para me ajudar Vou rodar o OpenDSS Vou vir em Show Powers Powers KVA Element Dá um CTRL F Aqui é ruim Dar um CTRL F nesse arquivo Porque às vezes O Notepad eu não acho Mas olha só 158.42 Olha só 158.42 Está vendo? Potência ativa Entrando no NO1 Potência reativa Entrando no NO1 Depois 305.82 Potência ativa Entrando no NO1 Potência reativa Entrando no NO1 E assim por diante Beleza? Então a gente já pegou As potências entrando Aqui no nosso elemento Deixa eu olhar Se a gente respondeu Respondemos 4A B e C Certo? Agora o item 5 é Resolva A mesma coisa do 4B Na verdade A gente não consegue resolver O B inteiro Porque no 4B A gente está pedindo Tanto tensões Quanto correntes E o OpenDSS Por meio dos métodos Bus Ou assim Interface Bus Ele define corrente Na barra Certo? O que é corrente Na barra? É a que entrou É a que está saindo Se eu tenho Mais elementos Entrando nessa barra Que corrente que é essa? Né? Não faz muito sentido Então o que a gente consegue Ter nas barras São tensões Tá? Então a gente consegue Vim aqui E aqui vem um ponto importante Pessoal Perceba Para eu pegar dados Da minha linha Eu ativei a linha Pelo método Lines Para eu pegar Resultados de fluxo de potência Para a linha específica Eu ativei ela Pelo método CircuitSetActiveElement E agora Para pegar valores De uma barra Eu tenho várias barras No circuito Certo? Como que eu consigo Definir qual que é a barra? A gente faz o seguinte Essa é a estratégia DSS Circuit Porque a gente tem As barras pertencem ao circuito E a gente vem então SetActiveBus Então tem essa aqui E a barra que a gente quer É a barra 1 Da minha linha E aqui olha só Que interessante Você criar um processo em Python Eu não preciso saber Qual que é o nome dela aqui Porque eu tenho ela aqui Plus 1 Plus 1 Certo? Eu atribuí o nome Da barra 1 A essa variável E coloco ela aqui Então Ela é o nome Se você olhar aqui Bus 1 É uma string Que é o nome da barra Se você quiser até Economizar linha de código Dependendo Você pode colocar isso direto aqui Porque o que que isso retorna? Isso retorna O que eu atribuí no Bus 1 Então Que diferente aqui Tá bom? Mas eu vou deixar a Bus 1 aqui Pra vocês Pegarem Essa ideia Que eu atribuí aqui E passei aqui Tá? E aí agora Que eu ativei essa barra Eu posso vir VSS Deixa eu até pegar o cara aqui Perceba que nem estou usando mais o Evaluate A gente já acostumou Vamos arriscar aqui mesmo A gente pode vir Ativei a barra Método Bus E aí o que que eu quero? Alguma coisa Voltage Olha lá Tensão, magnitude e ângulo É isso que eu quero Eu vou parar aqui no Print E vou dar um debug Aqui eu nem atribuí Deixa eu atribuir aqui Voltage Plus Plus 1 Vou dar de novo Vamos comparar As tensões que eu tenho Quando eu peguei pela linha Pelo elemento linha Vou abrir o cara aqui Olha lá as tensões que eu tenho Eu tenho 12 Porque eu tenho dois terminais Deixa eu abrir um outro cara Aqui do lado E esse cara aqui Eu vou colocar Voltage Bus 1 Aqui já me ajuda Compara pessoal Do 0 ao 5 Mesmo valor Ou seja O resultado de tensão Que eu tenho na linha Para o terminal 1 dela É o mesmo resultado de tensão Que eu tenho na barra Porque é a barra que conectou No terminal 1 Dessa minha linha Beleza? Então o que a gente já viu aqui pessoal? Resultados de circuito Ativar um elemento Para pegar dado Ativar um elemento Para pegar resultado De fluxo de potência E ativar uma barra Para pegar aqui Nesse caso Resultado de fluxo de potência Mas você pode pegar Outros parâmetros Na barra também Que não são Resultado de fluxo de potência Por exemplo Você pode pegar DSS Para essa barra Qual que é As coordenadas dela Deixa eu ver aqui Ou na verdade Cave Base Sei lá Se quer a tensão de base Dessa barra Qual que é a tensão de base Dessa barra? 7.019 Beleza? Então você está pegando Uma coisa Que é dado da barra Não resultado de fluxo de potência Então a interface barra Ela te fornece Os dois tipos de dados Ou resultados de dados Beleza? Vamos aqui pessoal Terminar então Eu acho o seguinte Se tiver alguma Acho que não tem nenhuma dúvida Antes que eu entre No item 6 e 7 Como o exercício 2 Ele é bem mais curto Eu vou dar agora pessoal 10 minutos de intervalo A gente volta 6h50 Em ponto E a gente começa No 6 Do exercício 1 E a gente vai então Até o final Para terminar o exercício 2 Beleza? Alguém tem alguma dúvida Se quiser fazer Uma dúvida verbal Pode ficar à vontade Voltamos em 10 minutos Tá bom? Tá tudo tranquilo por aí? Beleza então Tá bom Então em 10 minutos pessoal 6h50 Estaremos de volta Tá? Beleza pessoal? Voltando Tem uma pergunta no chat Para responder Então olha só Eu estou resolvendo O... Esse script No modo debug Então deixa eu fechar aqui Mas se eu vir no modo Para correr normal Aqui no run Vai aparecer uma outra tela Toda vez que a gente Cria um objeto Do OpenDSS aqui Por enquanto Esse pacote Ele está fornecendo Para a gente Duas informações Que o pacote Inicializou bem E a versão do OpenDSS A versão que eu estou aqui É 9.1.0.1 Eu acho que a gente já está Na versão 1.1.3 Alguma coisa assim Então de novo Se você tiver interesse De utilizar a sua versão Em um vídeo Eu mostro o que você Precisa colocar aqui Para ele fazer isso Tá bom? Pessoal Então vamos voltar Então Acho que ninguém tem dúvida Vamos para o próximo item Espero que vocês Estejam entendendo Então tá? Por favor Vamos para o item 6 Encontre a carga Com a maior potência ativa Então olha só É um outro tipo de estratégia Quando eu penso em E nas cargas E qual que tem A maior potência ativa Concorda que de alguma forma Eu vou ter que varrer Todas as cargas Eu vou ter que fazer Um loop Nas minhas cargas Para então Perceber E medindo Qual carga Tem o maior valor Então a estrutura De um loop Aqui para a gente É a seguinte O OpenDSS Ele quando Armazena os seus elementos Ele cria uma fila Uma lista Para cada elemento Então todas as cargas Que nós temos O OpenDSS Ordenou Essas minhas cargas E eu consigo Varrer Cada carga Ou acessar Cada carga Pelo seguinte Procedimento A gente vem Primeiro DSS E eu quero cargas Loads Se fosse linha Seria linhas Transformers Seria transformers E eu venho e falo Eu quero acessar a primeira Então daquela lista Eu estou na primeira Então ele acessa a primeira E aí com o Python A gente vai poder Pular de uma para a outra Como? Fazendo um for Em um i Pode pôr um i aqui Na verdade Se você não quiser Nem precisa pôr um i Põe nada aqui Ele não significa nada Que a gente Não vai depender desse i Só é para pular Saber que a gente está pulando Em Range Eu já explico o que é isso E aí a gente vai colocar aqui DSS Loads Quantidade O que esse for Ele vai fazer? Ele vai Rodar o que tem aqui dentro Deixa eu até parar aqui Para mostrar para vocês Então olha só Além de A gente está vendo Python A gente está vendo OpenDSA A gente está vendo Algumas coisas de Python Que eu utilizo No meu dia a dia Para os meus desenvolvimentos Então as vezes Eu não sei o que está acontecendo ali Eu vou parar ali Na verdade Está apertando coisa mais aqui Eu vou parar aqui Na linha 54 E eu quero ver O que é esse cara aqui DSS Loads Count A quantidade De cargas Nós temos 2.354 Fique à vontade E ir no seu arquivo De cargas E verificar Qual que tem a maior potência Vai lá no seu arquivo E fica tentando achar Você vai ter que procurar Em 2.354 cargas E aqui O que a gente está fazendo A gente vai criar um loop Que vai fazer algo Automaticamente Vai encontrar lá para a gente Beleza? Tá Agora Quando eu coloco esse Range O que ele está fazendo? Vou colocar esse cara aqui Ele está Criando um objeto Do OpenDSS Que inicia No zero Pula em um em um Até o 2.354 Que é a quantidade De cargas Então esse meu for Ele vai Rodar 2.354 Vezes Tá Começando do zero Até o 2.353 Então o que eu quero aqui Do Python É o seguinte Python Eu só quero que você Entre num laço A quantidade de cargas Que eu tenho Dentro do laço Eu que vou tomar conta Eu que vou Me preocupar Em ativar A próxima carga Eu que vou me preocupar Em pegar as informações Da carga correspondente Etc O Python Só vai me Fazer esse looping Tá Só vai me dar Esse laço Beleza? Então uma coisa Que eu vou fazer aqui Para cada carga Olha só Eu vou fazer um Dss Loads Que eu quero pegar O kw Tá Read Então uma coisa Só pessoal Para vocês verem Outro exemplo Que eu posso fazer aqui Vou dar um print Nesse cara Dentro do for Então eu vou entrar no for Vou dar um print nele E se eu rodar Sem ser no modo debug Por exemplo Poderia ser no modo debug Eu estou printando aqui Todos os valores Das cargas Tá vendo? Kw Na verdade Se você olhar Repara bem Tá tudo fixo Ou seja Parece que eu estou lendo A mesma carga Tá O que que está acontecendo Aqui pessoal? Eu ativei a primeira carga Estou dando Fazendo um laço Com o Python Mas aonde eu estou dizendo Que eu estou ativando A próxima carga No OpenDSS? Eu não estou fazendo isso Então o OpenDSS Vou até mostrar aqui Para vocês Vou pôr no lugar Do kw Name E vou rodar Ele está na mesma carga Ele travou na mesma carga Ele não está avançando Certo? O que que eu preciso fazer? Deixa eu voltar aqui Kw Então Deixa a name Para a gente ver isso primeiro Eu tenho que vir Dss Loads Next Então eu digo OpenDSS Eu já peguei O que eu preciso Dessa minha carga Vai para a próxima Então daquela lista Você estava na primeira Pegou o que quer Vai para a próxima Pega o que quer E assim por diante Até Você não ter mais carga Até você barrer todas elas Se eu rodar agora aqui Olha só Cada linha é um nome Está vendo? Está meio pequeno aqui Mas eu tenho cada linha um nome 63, 4, 2 Tudo diferente Tá? Então eu posso pegar aqui o kw Então o que que eu vou fazer pessoal? Vamos tentar criar uma estratégia aqui Para eu pegar E manter o kw máximo Eu vou criar fora do meu laço aqui Uma variável Chamada Kw Load Max E eu vou dar Para ela um valor zero A gente vai pensar No valor zero Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou criar um if If O valor da carga Vamos antes do if Então pegar o kw da carga Eu vou atribuir para o kw da carga O loads read dss Certo? Todo mundo comigo Que eu estou lendo Qual que é o valor da potência ativa nominal Ali da minha carga Tá? Agora Se o kw Dessa carga que eu acabei de ler For maior Vamos só considerar o maior Tá? Maior do que o kw load máximo Que eu tenho Se isso for verdade Eu preciso atualizar O nome da carga E o valor desse kw load máximo Para a última carga que eu li Vocês já vão entender isso Então eu vou pegar aqui Load name Nesse caso É dss.loads Beleza? E aqui eu vou atualizar o kw Que foi superado O máximo aqui Que foi superado Pelo um cara ali Eu vou colocar kw load Vamos entender o que eu estou fazendo Começo com 0 Para inicializar o processo Vou para a primeira carga Ativei a primeira carga E estou lendo a potência dela A potência dela Eu vou imaginar que é 10 10 é maior que 0? É maior que 0 Então eu vou armazenar o nome dessa carga E eu vou atualizar agora O kw load máximo Para 10 Vou para a próxima carga Próxima carga O OpenDSR já sabe Que eu estou na próxima carga Eu vejo e leio 8 8 kW Por exemplo 8 é maior que 10? Não é Pulo Atualizo a próxima carga 13 13 é maior que 10? É Atualizo o nome E etc E vou assim por diante Então quando eu rodar E parar aqui no modo debug Só para vocês perceberem Eu tenho disponível para a gente O valor O nome da carga Que possui A máxima potência Está certo? Definida ali como E eu tenho também o valor dela 93.73 Com essas duas variáveis Pessoal Você pode Aqui por exemplo Só que a gente acabou de fazer DSS Circuit Circuit set Active element Eu posso vir aqui Load Ponto Com esse cara Na verdade Está lendo aqui Está reclamando aqui Porque talvez ela não vai ser acessada Não importa E aí eu poderia pegar Por exemplo agora DSS CKT Qual que seria Vamos ver O power Aqui desse cara Deixa eu rodar aqui Então olha só Deixa eu mostrar isso aqui Para vocês E aí a gente já conclui Uma outra informação importante Na verdade Eu não peguei aqui Deixa eu pegar KW Load Powerflow Beleza Parei aqui Então olha só Esse cara É a potência Nominal Tá Esperando que As tensões Estejam boas Para essa carga A potência Do power Flow ali Também tem o mesmo valor 93.73 Se eu pegar A potência ativa Só pegar o valor zero Aqui Só pegar aqui Beleza 93.73 O que é legal Aqui é o seguinte Em nenhum momento Eu preciso Saber o nome Dessa carga E ir no OpenDSS Para procurar ela Eu estou lendo o nome Para identificar Qual que é a maior Estou ativando No elemento de circuito Posso pegar o que eu quiser Tensão Posso pegar a corrente Potência Tudo que for disponível Aqui no meu CKT elemento Beleza Uma outra coisa Que você poderia fazer Você não precisava fazer Aqui no final Ativar a carga E depois pegar a potência Você poderia fazer No próprio for Aqui se você quisesse E uma coisa E uma coisa que eu vou Parar aqui E vou mostrar Para vocês Mas eu não vou Entrar em muitos detalhes Porque a gente tem Meia hora apenas Esperava que a gente Podia ter mais tempo Mas vamos Com o que a gente tem Eu vou parar aqui Olha só O que eu fiz aqui Pessoal Quando eu chego Nesse ponto A primeira vez Que eu entro aqui Eu ativei a primeira Carga Então se eu venho aqui Dss Loads Read Name 13.82 3.6 Perfeito Agora o seguinte Lembra que Quando a gente Fez aqui Para a linha A gente primeiro Definiu a linha No lines Para pegar dados Depois eu defini A linha No circuit Set active element Então uma coisa Que talvez vocês Vão poder utilizar Não para todos os elementos Mas para a carga Vai funcionar E para a linha também Quando eu ativo Pelo modo First Ou next Ou etc Ou pelo Lines Write Loads Write Etc Quando você Lê Dss Ckt Element Main Ele é igual O que você acabou De ativar Pelo método De dados De novo Eu acabei de ativar De alguma forma Poderia ser Utilizando o nome Da carga Como a gente fez Para a linha Ou pelo Force next Aqui Porque eu estou ativando ela Quando eu vou No ckt Element Eu já tenho o nome dela Eu já tenho ela ativada Está vendo Isso aconteceria também Para a linha Então eu poderia Nesse caso aqui Comentar essa linha E o resultado Daria a mesma coisa Porque como eu ativei ela aqui Ela é o elemento ainda ativado Eu não troquei isso ainda Então eu pegaria as tensões E a corrente certinhas Para ela Beleza Então eu poderia Aqui no caso Pegar o power Aqui Fazer esse cara Rodar assim Não precisaria Dessa linha Eu estou colocando Alguém mais no for Talvez não é eficiente Tipo o Python Mas só estou Tentando mostrar Para vocês a ideia Quando eu rodar agora Os dois Perceba que Eu estou pegando ckt Só que eu não defini Para circuit set Active Element Porque Quem está tomando conta Diz para mim É o loads First e next Toma cuidado Isso é alguma coisa Dentro do OpenDSS Existem elementos Eu não me recordo Quais Que você pode ativar Na interface do elemento Ou no método Do elemento E ele não vai ser ativado No ckt Então é bom Sempre você Verificar se isso Está acontecendo Beleza Então vamos rodar aqui O debug E aí Olha só Vamos ler Quem que é o KWload 93 E quem que é O cara de fluxo De potência 93 Beleza Pessoal Alguma dúvida Que eu preciso Que eu preciso Responder Tudo certo Por enquanto aqui Está tranquilo Beleza Perfeito Pessoal Terminar então Esse exercício Apresente o perfil De tensão Ao longo do alimentador Para isso Aqui Um Set De novo Só para mostrar para vocês Que vocês podem utilizar A interface O método texto A gente vai Plot Profile Tá Plot perfil Se você não sabe o comando Faz o seguinte Você roda aqui Você liga o botãozinho aqui De gravar Tá Vem plot Vem profile Vai aparecer aqui O cara Você pode vir aqui Na última linha Do seu arquivo Deixa eu tirar O gravar aqui Na última linha Dele Você pega o comando Passa aqui É quando você roda Vou dar aqui Direto já Beleza Você está Pegando o resultado Ali do OpenDSS Plotando gráficos Do OpenDSS Pelo Python Então toda capacidade Que você tem Utilizando OpenDSS Você tem aqui No Python E como eu estou mostrando Para vocês Muito mais Beleza Alguma dúvida Pessoal até aqui A gente agora Vai para o exercício Número 2 Tá Vamos lá Vamos para o exercício Número 2 Ok Para esse exercício O mesmo alimentador Deve ser simulado No modo daily Pede-se Então vamos lá Primeiro item É Defina o shape Padrão Do OpenDSS Para todas as cargas E configure A simulação No modo daily Aqui pessoal Já aproveitar Pegar aqui Essas linhas de comando Vou vir aqui No meu PIDSS Essa interface Vou criar um novo Arquivo Eu vou colocar EX2 Eu vou Provavelmente Pessoal Disponibilizar Para vocês Esses arquivos No meu GitHub Aí eu passo O link Para o Pedro Passar para vocês E também vai estar Na descrição Do vídeo Do meu No meu Youtube Tá bom Então aqui Tá o cara lá Vamos ver Se eu preciso Pegar mais Alguma coisa Do running Bom Como eu vou No modo daily Eu vou pegar Aqui esse monitor Tá Beleza Uma coisa Que eu preciso Fazer Antes de resolver O meu circuito Aqui É definir Para as minhas Cargas Essa curva De carga Padrão Que o OpenDSS Tem Tá E uma forma Que a gente Pode fazer Isso É por Meio De um Comando Que Atualiza A propriedade De Uma propriedade De um conjunto De elementos Por exemplo A gente tem 100 cargas A gente aqui tem Mais de 2 mil cargas E eu quero Por algum motivo Atualizar Todas Todas as Propriedades Kilowatt Da minha carga Para um valor Fixo Constante Que eu quero 10 Por exemplo Então tem um comando Do OpenDSS Que a gente Pega o objeto Carga Load Fala a propriedade Que a gente quer E dá o valor Que a gente quer Para todas elas Você pode fazer isso Seguindo esse processo É um comando Você dá o objeto Cargas Linhas Transformadores Etc Propriedade Kilowatt Sei lá O que você precisar E você dá o valor Beleza Então isso A gente pode usar A interface texto Aqui DSS Texto E aí é Bet Deixa eu até Copiar aqui Tem uns Dois pontos Não sei o que E tal Copiar aqui Comando é o seguinte Bet Edit Ou seja Faz um bet Aí edita Todo mundo De uma vez Quem? Do meu objeto Carga Aí tem uma Regrinha Dois pontos Estrelinha Aí você põe a propriedade Eu quero atualizar A propriedade Daily De todas as minhas cargas E eu vou atribuir O que? Default Que é A curva padrão Do OpenDSS Curva de carga padrão Vamos dar uma olhada Só nessa curva de carga Deixa eu rodar aqui Pode vir aqui No nosso Medit Você vem aqui General Load shape E aí no nosso caso Aqui a gente só tem O padrão Que o próprio OpenDSS fornece Para a gente Você pode olhar ele No form edit Os valores dele 24 valores Intervalo de uma hora Tem 24 números aqui Você pode também Se você quiser Plot Profile Load shape Tá? Quando você define O load shape Aqui nesse campo Você pode vir Plot load shape Olha lá o load shape Beleza? Então esse cara Que eu estou definindo Para todas as nossas cargas Tá? Então esse é o comando Paulo Tem uma pergunta Do Daniel Que pergunta Se tem uma lista Com os nomes De cargas Seria como A gente testar Uma lista Que tem então O nome de todos Os objetos cargas Tá? Vamos dar uma olhada Aqui Primeira coisa Circuit Loads Não vai ver Nada disso Tá? Ou seja Nessa coisa Circuit A gente não tem Vamos ver Loads Quando eu estou Nos métodos Load Eu estou sempre Pensando em uma carga Então o OpenDSS Até o que eu sei Aqui E com a experiência A gente não tem Uma lista de carga Vindo do OpenDSS Só que rapidamente Eu posso fazer isso aqui Eu posso fazer isso aqui Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu peguei essa lista... Criei uma lista no Python, tá certo? Então, a gente tem uma coisa de patch, poderia criar um dicionário para fazer uma coisa mais sofisticada, etc. E aí, toda vez que eu rodo aqui, uma coisa que eu estou esquecendo, né, pessoal? Eu tenho que atualizar a carga, senão ele vai rodar na mesma carga sem parar. Eu vou armazenar o nome da carga, tá? Então, deixa eu rodar até aqui para vocês. Não, na verdade, o código... Deixa eu voltar aqui. The bug. Então, pessoal, só uma coisa. Tem uma coisa aqui rodando errado. Deu erro, o que a gente vai fazer? Achar o erro. Já estamos aprendendo aqui a achar o erro. Vamos rodar até aqui. Nenhum problema. Nenhum problema. Nenhum problema. Estou tendo problema aqui no meu monitor, que eu acho que eu copiei alguma coisa errada. Ó, o monitor está aqui, tá? Beleza? Vira como eu encontrei o erro. Está dando o erro. Debug. Para aqui nesse ponto. E vou caminhando, ó. Não deu problema em compilar. Não deu problema no Nenhum meter. Quando eu rodo esse cara, traz o problema. A questão é que eu coloquei um 10 aqui, ó. E era um só. Enfim, voltando então. Cheguei aqui, olha só. Essa lista carga, ela vai ser uma lista com todos os nomes das minhas cargas, tá bom? Então, esse é o jeito que a gente faz para ter acesso a todas as cargas, todas as listas de carga aqui do OpenDSS. Beleza? Qualquer dúvida, é só me perguntar. Deixar esse cara aqui comentado. E o pessoal, se vocês quiserem depois ter acesso no GitHub, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Opa! Deixa eu só voltar aqui. Beleza! Depois disso, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu defini então a curva de carga para as minhas cargas. Aqui, na verdade, eu acho que eu quero confirmar se eu estou fazendo isso certo. Alguém tem uma ideia? Como que eu consigo confirmar, então, que a minha carga agora tem essa curva de carga, ou essa propriedade dele igual a do Paul? Eu vou rodar ali, no debug. Concorda que isso é uma propriedade da carga? Então, será que eu consigo fazer isso? Olha só, na verdade, DSS, loads. Certo? Só que quando eu fizer isso, pessoal, o que vai acontecer? Erro. Na verdade, ops, eu defini. É, acho que o OpenDSS no batch edit aqui, ele deve ter uma carga, tá? Isso é coisa do OpenDSS, mas eu não sei que carga é essa. Então, o que eu posso fazer, na verdade, é até perguntar qual que é o nome dessa carga. O que o OpenDSS fez? Provavelmente, é a última carga da lista. O OpenDSS deixou ativado, tá? O que eu quero fazer aqui no exercício é confirmar... Na verdade, é até o item 2. Deixa eu terminar o item 1, depois eu volto aqui para o item 2, tá bom? Fazer o item 1 aqui é configurar o modo de simulação dele. Então, a primeira coisa, set mode dele. Depois disso, a gente vai deixar bem descrito aqui, tá? A gente vai fazer set number. A gente vai rodar 24 pontos. 24 pontos com intervalo de quanto tempo? Então, a gente faz DSS. Set step size igual a 1 hora. Então, a gente tem 24 pontos de 1 hora, tá? E aí, a gente pode dar, então, nosso solve. Beleza, pessoal? Uma coisa, no exercício anterior, a gente resolveu o solve utilizando a interface, o método solution, certo? Tá vendo? Aqui, só para mostrar para vocês, que se vocês quiserem mexer, o solution tem o set, o write, na verdade, mode. Tá vendo? Você poderia colocar aqui. Você pode colocar o number também, tá vendo? E o step size. Tá vendo? Beleza? Então, você poderia utilizar esses métodos, se você preferir. Veja, se eu rodo até aqui, no modo debug, PDSS reclama, porque aqui está com o R. Agora, arrumei ali o R. Problemas com interações de controle. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou aumentar os números de interações de controle do OpenDSS. Então, eu tenho um vídeo que eu falo, como o OpenDSS resolve o processo de simulação. Ele faz o fluxo de potência, depois ele extrai ali as questões do controle, pergunta se o regulador está na posição certa, se o capacitor está na posição certa, se não, ele atualiza, faz um fluxo de potência, pergunta de novo e fica fazendo esse processo. Esse processo está associado ao Max Control Interations aqui, tá? Então, eu aumentei um pouco para ver se o OpenDSS consegue resolver. Só espero que eu tenha escrito certo. Beleza? O OpenDSS resolveu, então, para a gente. Então, o que a gente viu aqui, pessoal? Definir uma curva para todas as cargas, mesma curva. Definir a questão aqui da simulação diária. E eu também aumentei aqui a questão das iterações de controle. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer... Então, isso aqui já é o item... Q2, 1. O Q2, 2 é encontre o load shape definido no item anterior, utilizando o método loads para essa carga aqui. Deixa eu copiar o nome dela. Vou só um pouquinho mais rápido, senão a gente não vai conseguir terminar no tempo, tá? Mas qualquer dúvida, por favor. Depois eu fico mais 10 minutos sem problema, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Q2, 2. O que eu vou fazer? Eu preciso garantir que a carga que eu defini ali para vocês, ela está com o default aqui do load shape. Então, eu vou fazer o seguinte. O que eu faço? DSS loads write a name. Então, eu vou escrever o nome da carga. Beleza? Ativei essa carga. Tenho certeza que é ela agora. E aí eu venho e pergunto aqui a load shape. Na verdade, vou atribuir ela, vai. Beleza? Load shape. E aí eu vou rodar até o debug de novo. Pessoal, estou usando aqui só o teclado, tá? Depois amanhã a gente conversa como eu faço isso. Está rodando o modo dele. Olha lá. O load shape aqui, pessoal, está com o valor que eu defini. Você pode olhar aqui ali também, tá bom? Então, a gente garantiu aí que esse é o nosso load shape para essa carga. E tem 3, os gráficos das seguintes grandezas elétricas na subestação. A potência ativa e reativa, tá? Nós colocamos aqui nesse exercício um monitor na primeira linha desse meu circuito. E esse monitor, deixa eu melhorar ele aqui, ele está nessa linha, no terminal 1 dela. Eu quero potência, eu vou colocar modo 1, tá bom? Se você quiser tensões e correntes, o modo é zero. E eu vou falar P, polar, forma polar, potência na forma polar, não. Ou falso, tá? Eu quero potência ativa e reativa. Deixa eu só rodar aqui, até lá, para ver se eu escrevi alguma coisa errada. Maravilha. Tudo certo. Então, uma coisa, olha só, só para mostrar para vocês uma, na verdade, uma coisa que a gente poderia fazer, não vou mostrar para vocês, mas vocês poderiam rodar esse cara no modo dele. E depois você pode copiar qualquer comando aqui do OpenDSS, por exemplo, plot monitor, e colocar na interface texto. Que nem a gente fez aqui, com o perfil, certo? E aí o OpenDSS ia plotar para você. Só que o que eu quero fazer aqui com vocês? É plotar esse cara utilizando Python. Qual que é o benefício disso? Isso vai nos ajudar a criar uma forma, por exemplo, você vai ter seu mestrado, seu TCC, etc. Você plota tudo com Python, você cria um padrão, né? E fica ali controlável. Você consegue deixar o plot da forma que você quer, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Depois que eu resolvi o fluxo de potência aqui, pessoal, Q2, eu vou pegar os dados do meu monitor. Então, para ativar o monitor, mesma história, DSS, monitors, right, nem, E qual que é o nome dele? Tá aqui, ó, M1. Tá vendo? Nome do monitor? Vem aqui. M1. E o que eu quero fazer agora, eu vou ler os canais do meu monitor. E se a gente vem aqui e volta, vou aprender a SES, deixa eu até só, então, fazer uma coisa rápida aqui para vocês. setMod. Daily. Tá? Vou resolver no modo Daily. Deixa eu pegar esse cara aqui, que eu estou associando os load shapes. Deixa eu abrir aqui no Notepad++. Paulo, uma pergunta do Otton, qual o valor mínimo de setSize que pode ser colocado? Então, o PDSS, ele vai resolver com qualquer step size que você vai fazer, porque basicamente ele vai pegar esse número, multiplicar pelo number e vai ir um atrás do outro. Aí a pergunta fica, o PDSS é um software que resolve os problemas em regime permanente senoidal, certo? Faz sentido a gente tentar resolver por meio desse software, fenômenos elétricos que estão na ordem de grandeza de milissegundos ou nanosegundos, né? Vamos lá, um raio acontecer, hoje a gente está naqueles fenômenos. O PDSS não é capaz de analisar transitórios aqui. Então, assim, até que step size, regime permanente senoidal, faz sentido, tá? Curto circuito, no início tem os transitórios, o PDSS não faz isso. Faz sentido a gente tentar simular o PDSS nos ciclos ali, nos dois primeiros ciclos de um curto circuito? Não é a ferramenta certa, tá? Então, tem essa questão. O número você pode pôr o número que você quiser. Você põe, ele vai rodar os fluxos de potência, usando o load shape, mas ele não vai trazer para você a resposta do que você quer, beleza? Então, deixa eu colocar aqui o cara. Beleza, vou rodar aqui, pessoal, do jeito que a gente está rodando lá. Reclamando aqui. Compilou. Acho que eu fiz alguma besteira aqui. Desculpei aqui o cara de novo. Ah, eu pedi essa história de graça aqui, pessoal, comigo. Gente, deixa eu ver o retório. Vou ignorar ele e vamos seguir, então, tá? Vamos aqui, continuar aqui. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os canais do OpenDSS. Vamos só garantir que ele não está fazendo besteira aqui comigo também. Ok. Beleza, então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar agora os canais desse meu monitor. O primeiro canal, eu sei que é a potência A, tá certo? Então, eu vou pegar ele como sendo o quê? DSS.monitors. E aí, eu vou read. Deixa eu ver se tem channel here. Channel. E eu vou ler o canal zero. Ou, na verdade, o PDSS, ele conta como canal 1, tá? Ele não começa do zero. E aí, eu vou... A potência ativa da barra A. Dois. Vou replicar rapidamente aqui, pessoal. Daí, a gente para por aqui e amanhã a gente continua plotando esse cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Quando eu rodo no modo debug até aquele ponto, a gente vai ter aqui, pessoal, a lista, tá vendo? P A, P B, P C aqui embaixo. Potências ativas aos valores. Potências reativas. Pedro, uma pergunta. Temos cinco minutos para plotar isso com Python? Ou você acha que não faz sentido a gente continuar amanhã? Você que pede, explica o pessoal também, por mim. Bom, da minha parte, acho que a gente pode continuar aí mais cinco minutinhos. Não sei como é que o pessoal está de tempo. De repente, pode falar e não bate papo. A gente vê o feedback, pessoal. Tá bom. Então, pessoal, eu vou seguindo aqui. Daí, amanhã, qualquer coisa, a gente retoma do plot aqui. Mas para fazer o plot, o que eu vou fazer? Eu vou plotar em Python, então eu preciso de um pacote que chama import matplotlib, tá? E eu vou pegar aqui pyplot e eu vou importar esse cara splt, beleza? Isso que eu vou importar. Só que quando eu faço esse cara, está vendo que eu tenho um erro aqui na importação do matplotlib? Porque eu não tenho esse pacote dentro do meu projeto, tá? Se você olhar aqui, file, settings, você não tem o matplotlib aqui, tá? No Python interpreter. O que você precisa fazer, então? Vim no terminal, pip, install, matplotlib. Ele vai instalar para a gente. Está instalando, tá? Está instalando todas as dependências e pronto. Deixa eu ver só. Deixa eu só tirar esse cara daqui. Beleza. Agora, o que eu posso fazer, pessoal? Posso plotar esses resultados. Uma coisa que eu quero fazer, eu quero plotar tanto potência ativa e reativa, tudo junto, total, tá? Então, para isso, eu vou importar um outro pacote, que é o NumPy. Para fazer as minhas listas virarem, as np, para as minhas listas virarem arrays, e eu consegui somar as listas, tá? Os arrays, na verdade, que as listas a gente não consegue somar. O mais nas listas, o Python, é concatenar listas. Não somar o primeiro elemento de cada uma com cada uma, né? O segundo com o segundo, etc. Então, vou ver se eu já tenho o NumPy aqui. Vamos ver se eu já tenho o NumPy. pip. Talvez o matchplotlib tinha como dependência e já instalou ele para a gente. O que aconteceu, tá vendo? Já está instalado porque o matchplotlib tinha como dependência. Beleza. O que eu vou fazer primeiro? Então, eu vou fazer pt. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar as minhas listas pa, mais pb, mais pc. E eu vou transformar esses caras, arrays. Então, eu vou fazer np. Eu estou usando o pacote NumPy, que eu chamei de np lá em cima, array. E eu vou passar para esse método a minha lista, tá? O que eu estou fazendo? Estou só fazendo o pa virar um array, o pb também, e o pc também. Então, quando eu somo esses três, eu tenho um novo array, que é a soma dos três. Vou fazer isso aqui também para a potência reativa. Beleza? E agora a gente pode plotar. Então, eu vou usar o quê? O matchplotlib, que eu chamei de plt aqui. Vou fazer plt. E aí, nele, eu vou fazer plot. Aí, eu posso passar primeiro o valor x. O valor x, eu vou passar o tamanho, pessoal, das minhas horas, das horas que eu tenho, que são 24 pontos. Então, eu posso passar o próprio tamanho do pt. O len do pt vai ser 24, tá bom? Aí, eu posso, depois disso, plotar o que seria o y, pt. E aí, eu poderia colocar aqui uma corzinha. Deixa eu até copiar aqui, vou chamar de g, de green. Estou colocando uma cor. E eu vou colocar um label. Label igual a p. Preocupa muito se vocês não estão pegando muita ideia aqui. A ideia é mostrar para vocês o que vocês podem fazer e avançar com Python, tá? E estudar e entender um pouco mais o matchplotlib. Vou fazer a mesma coisa aqui para a potência reativa. E aí, eu vou fazer de blue. E aí, eu vou aqui, pessoal, copiar alguns códigos aqui e pôr aqui para a gente, para a gente terminar hoje. Segunda coisa que eu fiz no gráfico foi dar o título para ele, title, Daily Active and Reactive Power of Your Head. Eu estou pedindo para ele colocar no gráfico as legendas. O eixo y vai ter esse label aqui, kwkvar. O eixo x, as horas. Eu vou limitar aqui, deixa esse cara por enquanto, eu não vou mostrar. Eu vou colocar um grid e vou dar um show, tá? E aqui, eu não vou salvar ainda, não. Então, quando eu rodo esse cara agora... A questão do plot, a gente vai ver amanhã com mais calma no outro exercício, tá bom? Preciso pôr o range aqui. Na verdade, eu tenho que pôr uma lista. E o range é uma lista aqui, tá, pessoal? Deixa eu só pôr o mark aqui, rapidinho. A gente volta com mais calma nesse item. Mas só para mostrar para vocês a nossa capacidade aqui, o que a gente pode fazer. Beleza? E aqui seria o plot em Python, que até tem um comando aqui que eu vou deixar aqui para a gente, amanhã a gente vê. Eu posso salvar em um diretório. E aí, depois, pegar esse diretório para eu colocar no nosso mestrado, etc. Se você estiver usando o LaTeX, por exemplo, você pode importar direto do diretório. E aí, facilita muito a sua vida. Mas, aqui a questão é mostrar que a gente pode fazer plots fora do OpenDSS. Beleza? Pessoal, desculpa ter corrido um pouquinho no final. Amanhã vai ser um dia mais tranquilo. A gente vai ver como a gente inclui sistemas fotovoltaicos de forma aleatória dentro do nosso circuito. E a gente vai ver o impacto desses sistemas. Então, lá a gente vai plotar de novo aqui com o Matplotlib. Lá fica com mais calma, tá bom? Acho que a questão aqui foi mostrar para vocês de uma forma mais geral o que a gente pode fazer. Beleza? Se tem alguma dúvida, Thaís, tem alguma dúvida aí, Pedro? Alguma consideração final? Está tudo tranquilo aqui. Pedro, alguma consideração final? Oi, desculpa. A gente conseguiu... Aqui tem uma pergunta agora do ZQA. O Python consegue salvar direto em EPS para usar no LaTeX? Tem pacotes em Python que faz isso, sim. Mas o que eu estou dizendo, na verdade, é que você pode gravar aqui, está vendo? Uma imagem. PNG, JPEG, sei lá. E aí, do LaTeX, você importa a figura. Tá bom? Mas o Python consegue também ter alguns pacotes que você pode usar ele para definir aquele CKTzinho do LaTeX, sabe? Aqueles linhas de comando para você desenhar circuitos, etc. Dá para fazer com o Python também. Beleza? Aí você cria o código em LaTeX. Tá? Na verdade, a sua pergunta é EPS? Acho que sim. Acho que sim. Aí tem que procurar. Mas acho que o Python consegue salvar em EPS também. Tá bom? Mas o LaTeX também lê PNG e JPEG. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, Pedro, eu fico à vontade para encerrar. Perfeito, Paulo. Perfeito, Paulo. Então, eu queria agradecer a todo mundo que veio fazer parte do nosso minicurso hoje. Acredito que foi muito bom. Paulo, foi sensacional a explicação que tu deu. Acho que foi bem claro. Acho que o pessoal conseguiu acompanhar tranquilo. Mas caso alguém tiver ainda alguma dúvida aí, pode lançar ali no Perguntas e Respostas. Ou também, se quiser falar, a gente pode liberar o microfone de vocês para vocês falar com o Paulo pessoalmente. Eu só quero lembrar também que o evento foi gravado e a gente vai disponibilizar para vocês. Então, vocês vão poder acompanhar de novo com calma, caso queiram. E eu acredito que seja isso. Eu queria agradecer também a equipe que ficou aí disposta para nos auxiliar com as dúvidas. O Felipe, a Thaís e o Pedrinho. Acredito que por hoje era isso que eu tinha para vocês. E caso alguém tiver alguma dúvida, vamos esperar um pouquinho mais. Muito obrigado, pessoal, por ficarem comigo aqui nesse primeiro dia de minicurso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Vou deixar aqui no card o vídeo para o segundo dia, que você pode então acompanhar e aprender mais sobre essa interface que eu criei para que facilitasse a nossa vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.